Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora, caiu de paraquedas e não é inscrito, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho, vamos bater a meta de 500 mil inscritos o mais rápido possível, beleza rapaziada? Eu conto muito com essa ajuda de vocês mano, depois que você fez isso, deixa bastante like aqui nesse vídeo, a meta pra esse vídeo aqui é mil likes, então vamos bater mil likes hein rapaziada? Então mano, meu Instagram vai tá passando aqui abaixo, me segue lá pra tá fortalecendo, curte a última foto, manda sua mensagem lá se você tem qualquer tipo de dúvida e me chama lá mano, beleza? Que eu vou responder todos vocês que foram lá chamar e que vim pra esse vídeo, beleza rapaziada? Fala ó, vim pelo tal vídeo lá, beleza rapaziada? E é isso mano, família, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês os 5 melhores jogos de motos brasileiras para celular Android rapaziada, essa lista tá muito foda, eu reuni os melhores jogos mano, os melhores jogos da Play Store do ano de 2021, fechou rapaziada? Então só tem jogo foda, são 5 jogos de moto que tem gráfico insano, jogabilidade top, motos muito da hora, então se você curte esse estilo de jogo, não se esquece de comentar aqui embaixo, se você quiser rapaziada, baixar qualquer jogo dessa lista, o link está na descrição pra você baixar aí pelo meu site né mano, o melhor site aí de jogos de Android, GTA e etc né mano, vários jogos top aí pra celular, fechou? Então rapaziada, se você quiser baixar, o link está na descrição de qualquer jogo aqui que eu citar na lista, beleza rapaziada? E é isso mano, essa lista tá muito foda, e lembrando rapaziada, qualquer jogo aí que eu peguei, tá ligado? Gameplay de alguém aí, eu vou deixar na descrição os créditos, fechou rapaziada? Então é isso mano, tá ligado? Essa lista tá muito foda, então eu quero ver bastante comentários aqui mano, rapaziada, eu quero ver chuva de pedradas aqui no comentário mano, quem aí curte rapaziada, essas listas mano, de jogos para celular Android, beleza? Se você curte mano, comente muito aí embaixo, beleza? Comente bastante, que é bastante top o seu comentário. Então é isso aí rapaziada, bora agora partir para os 5 melhores jogos de motos brasileiras para celular Android. Bom rapaziada, o nosso primeiro jogo aqui dessa lista é o Elite Moto Vlog, beleza? Esse jogo tá muito foda rapaziada, ele é do meu parceiro Seb Games mano, esse jogo é muito foda mano, esse jogo é de mundo aberto, beleza rapaziada? Ele tá tendo várias atualizações, quase toda semana tem atualização desse jogo, então ele é muito foda, tem diversas motos e é mundo aberto rapaziada. Se você gosta de jogo de mundo aberto, ainda de moto, ainda realista né mano, de vida real, tá ligado? Nesse jogo tem como você trabalhar rapaziada, fazer várias paradas, tá ligado mano? Então família, tá muito top, tem como você pôr seu capacete, mano? É muito da hora esse jogo rapaziada, tem diversas texturas brasileiras né rapaziada? O jogo é brasileiro mano, então tem várias motos mano, tipo Pop 100, Hornet, Beez, muita moto top rapaziada. Então família, eu espero aí que vocês curtem esse jogo, beleza? Então mano, acompanha essa gameplay que esse jogo tá muito foda nele. Painkillers, take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. O nosso próximo jogo dessa lista aqui é o Elite Motos 2, beleza rapaziada? Elite Motos 2 é um jogo aí bastante antigo, tá ligado? Vamos se dizer assim de 2018 barra 19, tá ligado família? É um jogo também de mundo aberto que tem como você trabalhar, um jogo de vida real, muito zica mano. E se você curte jogo assim rapaziada, de vida real mano, você tá esperando o que pra você baixar o Elite Motos 2 mano? E ele rapaziada, tem como você trampar, tá ligado? Fazer suas entreguinhas, fechou pra você comprar suas motos. Mano, tá muito top, tá ligado rapaziada? E o jogo mano, tem um tráfego também né mano? Um tráfego, as pessoas transitando né rapaziada? Nas ruas, carros. Mano, é muito da hora e tem diversas motos, tá ligado? E rapaziada, o bom desse jogo mano, é que tem muita coisa realista mano. E vocês vão curtir demais, tá ligado? Então acompanha essa gameplay aí que esse jogo tá zica. O nosso terceiro jogo dessa lista rapaziada, é o Motovlog Brasil 2 mano. Família, esse jogo também é muito antigo e é foda rapaziada, pensa num jogo foda mano. Nesse jogo rapaziada, ele também é de mundo aberto, tá ligado? Você treina grau mano, treina o seu grauzão, puxou, cortou e raspou. E rapaziada, ele também tem muita coisa realista, tipo o painel da moto funciona, tá ligado? O jogo é muito da hora e é só moto brasileira, tá ligado? Não tem nenhum tipo de moto gringa não doidão, é só moto da hora rapaziada, tem XRE, tem meiota, é várias motos top, Hornet. E rapaziada, você tem que trabalhar também né mano, pra você conquistar as suas motos, as suas coisas né rapaziada? Porque mano, o jogo é de vida real né família? E tem diversos tipos de câmeras, tá ligado? Pra você tá trocando aí, câmera primeira pessoa, câmera terceira, tem como você montar seu personagem. Mano, o jogo tá zica rapaziada, tem como você ter sua casa também, tá ligado? O jogo é muito top, mano, então vale a pena pra você conferir essa aqui no 3x1. O nosso quarto jogo dessa lista rapaziada, é o Moto L, beleza? Mano, pra você que tá sem internet aí, tá ligado? E só quer baixar o jogo mesmo, às vezes você tá em algum lugar que não tem internet, mano. Moto L rapaziada, é a sua solução, o jogo é muito bom e você vai curtir, isso vai querer passar a maioria do seu tempo, mano. Empinando com as motos, tá ligado? E você tem meio que um percurso né rapaziada, esse jogo, tá ligado? Pra você chegar até na linha de chegada lá né rapaziada, tem meio um tempozinho né mano? Aí você vai no grau tal, mano, o jogo é muito top e é de moto brasileira, tá ligado? Tem meiota, tem hornet, xj, ducati, é muita moto que tem hein rapaziada, tem titã. Então o jogo é brasileiro mano, então é muito top e mano, vai pegar quando você tiver sem internet mano. Então é isso rapaziada, acompanha a gameplay que tá foda. O nosso último jogo dessa lista família, é um jogo mano, que ele não é só de moto brasileira não, tá ligado? Ele também tem carros, então mano, pra você que curte jogo assim que é top, tá ligado? E é brasileiro, tem favela, muito zika. Rapaziada, o nome desse jogo é o Thug Life Brasil mano. Esse jogo aí é do meu parceiro Incompatíveis Games, tá ligado? Mano, o jogo dele ficou muito foda rapaziada, ele tem diversas motos, tipo XRE, Lander, tá ligado? Ducati, muita moto da hora, R1, Hornet. Rapaziada, o jogo tá completo e ele é de mundo aberto, é na favela rapaziada. O bagulho se passa na favela do Rio de Janeiro, tá ligado? E nele você monta o seu personagem, monta a sua história, tá ligado família? Você tem que escolher mano, se você é um cara do mal ou um cara do bem, tá ligado? Tem celular, o jogo é estilo GTA V, uma pegada meio que do GTA V assim, tá ligado família? Então é muito top mano. Mas e aí mano, o que você achou dessa lista cara? Comente muito aqui embaixo, beleza? Como eu falei, se você quiser baixar qualquer jogo dessa lista, o link está na descrição. Então corre agora pra você baixar, fechou? Que essa lista tá muito foda. Então eu tô ficando por aqui rapaziada, beleza? Esse foi um top 5, beleza? Eu achei só esses 5 jogos de moto e tô trazendo top 5 mesmo pra vocês, beleza? São os melhores jogos até agora que eu achei da Play Store de moto brasileira. Então mano, como eu falei, link de todos os jogos que eu citei está na descrição. Então é isso rapaziada, comente qual foi sua opinião sobre esse vídeo. Eu tô indo nessa, um forte abraço e tamo junto.